O meu amor por você, ensina o belo a beleza, Eternidade a Deus e força à natureza. E o amor por você, é menos que deveria. Eternidade a Deus e força à natureza. Eternidade a Deus e força à natureza. Bateu o sol na serra do Angico Soou no céu o perro a praga, o tiro Caiu no chão o último chapéu Sertão, sem voz, morreu o capitão Por fim sumiu A sombra de Satã Sonhei, vivi Os passos desse sonho Lhe dei amor Aterre os pobres, filho E eu sei demais O que vai ser de mim Meu Deus, meu Deus Morreu meu capitão O que vai ser de mim? 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 Dei, dei